Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo... Opa, esqueci do óculos aqui. Pronto! E aí Braulio, beleza? Bom gente, aqui é o canal Brasil Notícias trazendo mais informação pra você. Galera, vamos falar daquele pedido de afastamento que a Lava Jato fez a Procuradoria Geral. Vocês acham que deu em que? A Procuradoria Geral vai afastar? Bom, vocês já leram aí, né? Pergunta idiota essa minha? É claro que não, gente! Bom, se inscreve no canal, compartilha, dá aquele joia bacana, ajuda a gente aí, fortalece o canal e vamos à matéria. DOD, arquiva pedido de afastamento de Gilmar Mendes, feito pela Lava Jato. Hoje é dia 11 de março de 2019. Vamos lá, matéria. 16 horas e 59 minutos horário. A Procuradora Geral da República, Raquel Dodi, decidiu hoje arquivar o pedido de suspensão ou impedimento apresentado pelos procuradores da Força-Tarefa da Operação Lava Jato, em Curitiba, contra o ministro Gilmar Mendes, do STF, Supremo Tribunal Federal. A Força-Tarefa queria impedir a atuação de Gilmar em processos ligados ao ex-senador tucano Aloysio Anunes, Ferreira, PSDB de São Paulo, e ao ex-diretor da DERSA, Paulo Vieira de Souza, conhecido como Paulo Preto. Caberia Dodi apresentar uma ação ao STF para que o tribunal decidisse sob a suspensão do ministro nos casos. A Força-Tarefa da Lava Jato afirmou que Aloysio teria feito contato direto e pessoal com o ministro Gilmar Mendes, com o objetivo de interferir em julgamentos de recursos de Paulo Vieira de Souza. Mas a Procuradora-Geral não concordou com os argumentos da Lava Jato contra Gilmar Mendes e determinou o arquivamento do pedido. Segundo Dodi, o caso não se enquadrava em nenhuma das hipóteses legais para impedimento ou suspensão de juízes, ou e por isso não haveria motivo para questionar a atuação de Gilmar Mendes nesses processos. Para a Procuradora-Geral não ficou caracterizada a amizade íntima. Entre Gilmar e Aloysio ou Paulo Vieira, hipótese em que a lei autorizaria questionar a imparcialidade do julgador. No documento enviado a Dodi, a Força-Tarefa da Lava Jato argumentava que Aloysio Mendes teria feito contato direto e pessoal com o ministro Gilmar Mendes, com o objetivo de interferir em julgamentos de recursos de Paulo Vieira de Souza. Segundo os procuradores da Lava Jato, em Curitiba, por meio do suposto contato com Gilmar Mendes, Aloysio tentou atrasar a conclusão de um processo contra Paulo Vieira na Justiça Federal de São Paulo. Aquele processo, gente, que estava em fase de conclusão, E aí Gilmar Mendes deu uma canetada e levou o processo de volta para a fase de... Eu esqueci o nome agora, mas é a fase em que passa novamente a se ouvir as testemunhas. Isso fazia com que o processo se estendesse mais e fosse prescrito por conta da idade do Paulo Vieira. O ex-senador foi testemunha de defesa de Paulo no caso. No processo em questão, o habeas corpus relatado por Gilmar Mendes, o ex-diretor da DERSA, pedia que mais testemunhas fossem ouvidas e novas provas analisadas numa investigação contra ele na Justiça Federal de São Paulo, por suspeita de desvio em obras do DERSA. O pedido foi negado pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça, mas autorizado por Gilmar Mendes em decisão no dia 13 de fevereiro. Para o MPF de Curitiba, a intenção do pedido era de atrasar o andamento do processo. Após recurso da procuradora-geral, Raquel Dodio, Gilmar Mendes reconsiderou a primeira decisão e manteve o andamento normal do processo contra o ex-diretor da DERSA na Justiça. Federal Paulista, essa decisão foi emitida no dia 1º. Quer dizer, quando ele viu, gente, que a boca ia apertar para ele, aí ele resolveu voltar atrás da decisão dele e deixar o processo em fase de conclusão. Só que agora já não adiantava mais. Foi uma mudança que, na verdade, Paulo Preto já está preso e condenado. Foi condenado, na verdade, já está preso ainda. Na última quarta-feira, 6, Paulo Vieira foi condenado nesse processo a 145 anos de prisão pelos crimes de formação de quadrilha, peculato, desvio de dinheiro público e inserção de dados falsos em sistema público de informação. Nesta ação, Paulo Preto foi acusado pelo MPF de desvios no valor de 7,7 milhões de reais, mais de 10 milhões de reais corrigidos e reassentamentos no trecho do sul do Rondonel. Bom, obra viária que circula em São Paulo. A sentença foi emitida pela juíza Maria Isabel do Prado da Quinta Vara Federal, criminal de São Paulo. Bom, né, o... Por algum motivo eu acho que ele ficou com medo e voltou atrás da decisão. Mas a questão é uma só, gente. Gilmar Mendes anda dando muita canetada esquisita. E aí, a Lava Jato pediu para que a procuradoria suspendesse a atuação do ministro nas questões relacionadas à Lava Jato. Mas a Raquel Doddmann entendeu que não, que ele pode continuar dando as canetadas dele e soltando o povo à vontade. Este é o Canal Brasil Notícias, trazendo a informação até você.